Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal Cinemotos, com vocês o Cleudo Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre óleo falsificado E óleo que ainda não vi falsificado Vou estar falando também sobre o melhor óleo que você pode usar na sua moto, beleza? Então aqui, galera, antes de eu falar desse óleo aqui do Golf Vou falar o porquê da dificuldade ainda de não ter falsificado esse óleo Pelo menos é o que eu sei E tô falando aqui do que eu sei da minha região Vocês lembram que eu falei desse mobil falsificado, o novo golpe aí do mobil? Teve algumas pessoas que criticaram E um dos detalhes que eu falei foi essa lista aqui em zigue-zague Que também falei que é bem fininho esse aqui ó Bem molinha essa parte aqui Olha aqui o outro, o que eu mostrei no vídeo aqui Ainda tem mais ainda zigue-zague Lembrando que eu não tô revendendo óleo Não tô passando isso pra ninguém Apenas comprei pra fazer o vídeo e mostrar pra vocês Beleza? Então aqui, pra vocês terem uma noção Vocês já viram Acontecer isso aqui Ó Com o mobil original Saiu o lacre E aqui não fica nada Olha aqui Uma embalagem original Isso aqui não arranca galera Vocês podem tentar tirar aqui Vocês só vão tirar com faca Não sai por completo Essa parte aqui é bem Mais firme Entendeu? Então assim A questão que eu falei aqui Dessa lista É porque ela é fininha e é toda desigual Beleza? Aí cabe a vocês observarem Olha aqui ó Não fecha 100% Olha esse outro aqui Um negócio desse que é original Não tem nem como discutir isso aqui galera Beleza? Esse óleo aqui é o Gulf Ele é um óleo Que tá sendo mais usado aqui na minha região Depois de ter acontecido isso com outros óleos Da Mobil Muito antes desse vídeo Aí muitas pessoas optaram Por comprar desse daqui Muitos revendedores Vou mostrar pra vocês aqui Pelo menos o que eu sei Não vi ainda falsificado Não chegou aqui ainda Ele tem uma embalagem também Bem difícil de ser copiada Né? Esse aqui já tem muitos iguais Ó Bem firme esse aqui pra soltar Ó Tá destravando aqui agora o lacre Ó Então aqui Pelo que eu sei O mais difícil de copiar nele É essa parte aqui do lacre Ele tem dois lacre Esse primeiro aqui que você pode abrir Se quiser usar pouco Você afunda o dedo aqui e abre Beleza? Se você quiser abrir ele por completo Você faz isso aqui Ó Entendeu? Bem mais difícil de De ser falsificado De ser falsificado Isso aqui E também é um óleo De uma ótima qualidade Né? Pra ser óleo mineral É um óleo de uma Qualidade Boa Que o outro Ó Ele não arranca Essa parte aqui Você pode abrir Por completo Ou só No centro Ó Ele é bem Mais difícil De abrir Falsificador vai perder Tempo com isso aqui Não vai Pelo menos É o que eu sei Aqui na minha região Comenta aí Como que tá aí Na sua região Beleza? E só lembrando Galera Que eu não tô falando Que o mobile É um óleo ruim É um óleo muito bom Mas devido A esses acontecimentos Né? Muitas pessoas Têm fugido Da linha mobile Mas é um óleo Que a Honda Usou até Pouco tempo atrás E qual o melhor óleo Pra usar? O melhor óleo Que vocês podem usar Na sua motocicleta É o óleo Que tá no manual Dá lá uma olhada Uma conferida Beleza? E colocar de preferência Na concessionária Lembrando que outros óleos Como o Lubrax Até Motul Vocês podem ver No Youtube Que tem também Falsificação deles Beleza? Então tá aí galera Esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês Com mais essa dica Comente aí Qual a sua experiência Com esse óleo aqui E qual o óleo Que vocês usam aí E tem dado bem Beleza? Abração do Cleudo E até o próximo vídeo